To love again Música 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 E aí personalizado Uiu Eu to conseguindo mexer cara, escolher carros Nada Serião velho o que eu vou, mano Bugu Buguou meu pc cara, acho que não vou conseguir nem sair da linha de chegada Ah right! Eu aperto a seta e não vai Cara Música Ah, que merda, cara. Puta que bol... Abre o cu. Bora, biladeiros. Bora, biladeiros. É só o carro que eu vim, cara. É, vou ter que sair e voltar. Primeiro, hein? Olha o Rockstar. Ah, cadê a Contax? Eu não tô conseguindo movimentar o meu carro. Os controles não obedecem o sistema operacional do Prostato. Ah, socorro! Ah! Para, seus retardados metal! Ajuda o balanço, tá doente! Ajuda o maluco, tá doente! Ajuda o maluco, tá doente! Não, tá doente! Ah! Ajuda o maluco! Um gol da porra Você tá atravessando de rena essa merda velho Doente Olha ai Tô tentando me concentrar aqui mas já Tô em nono Eu caí da corrida né Tive um viadinho que me empurrou Ai meu Deus É 13 mesmo carai Olha que legal Tem que ter que ter que ter Daqui um dos outros Deve ter que ter que ter Um grande atleta Um grande atleta Um grande atleta Um grande amul. Um grande atleta Um grande atleta Um grande atleta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cacera que é foda. Aí ganhou, mano. Pode não, pode não. Oi, pessoal do YouTube. Eu sou anônima, eu não sei. Pô, isso aí é vacina. Ah, mas que filha da... Mãe! Vou te matar. Mas estranha foi essa aí? Não é pessoal do YouTube, não entendi. Quem que era? A Lorena não é aquela careca? Tá assistindo o vídeo dela. Ah, assim não dá não, pô. Eu vou ganhar e os caras me empurram. Mas essa é a intenção, né? Porque você vai ganhar. Nossa, que coisa óbvia. Assim é difícil. É difícil. Eu falei, caraca. Vídeo XP dele deu pau. Apaga lá a pornografia lá. Tem que apagar o histórico do RedTube que tá foda. Tá 3 GB só de histórico, tá ligado? O Matheus e o Robert, mano, é briga de foice, velho. É 13 e meio, meu carai. Caraca. Porra, cara. Já que a gente tá na merda, podia botar logo que foi no GTA. É só por corrida com carro não personalizado. Eu tô treinando pra fazer o looping. Aperta Out, F4, quem restaura? Aperta Out, F4, quem restaura? Tem que mudar. Tem que mudar. Como tu faz isso, velho? É, minha mãe é virgem. Meu pai é tua mãe. Saiu do útero do meu pai. Saiu do útero do meu pai. Puxo do curteiro de caixão. É, minha mãe é o final. Tchau apanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.